Vamos iniciar agora a aula número 4 do nosso curso Empacotamento de Software no Debian, utilizando o Git e GBP como auxiliares para o empacotamento. Nessa aula, nós vamos ver sobre a importação de repositórios antigos ou dados antigos. Nós vamos ver o método tradicional de importação, a importação a partir do snapshot Debian e a partir do antigo Elioff. Bom, o método tradicional de importação de códigos é uma forma manual, vamos dizer assim, de nós pegarmos um determinado código, várias versões, aliás, desse código, e colocarmos dentro de um repositório. É lógico que a gente só vai ter versão após versão, sem as intervenções do programador, por exemplo, ele dizendo no log que alterou determinado arquivo e tudo, porque nós estamos comitando direto o tarball dele, e isso é feito muitas vezes com programas antigos ou programas que não foram feitos sob controle de versão. Basicamente, a gente vai baixar a primeira versão do código e descompactar, criar um repositório sobre esse código e comitar. colocar a tag de versão. Bom, aqui nós trabalhamos com a primeira versão. Para não ficar confuso, eu vou parar aqui nesse ponto e vou fazer. Nós vamos trabalhar com um programa bem antigo, chamado Snift. Eu achei aqui no endereço da internet as versões antigas dele, a 0.2.2, a 0.3.0 e a 0.3.5. Nós vamos criar um repositório com essas três versões. Então, eu vou copiar aqui o link do primeiro, e agora eu vou criar um diretório temporário, só para demonstração desse Snift, para nós vermos como é que eu faria a criação desse repositório. Então, eu vou fazer um wget para buscar o código-fonte do arquivo. Eu já vou aproveitar e já vou buscar os outros dois também. Isso facilita, já fica com tudo agrupado aqui. Pronto. Eu tenho os três códigos. Eu vou criar um diretório Snift, que vai ser um diretório sem versão, que é o nome do programa, onde eu vou fazer o controle de versão, vai entrar nele. e vou descompactar aqui dentro a primeira versão, que é o Snift.022. Aqui, ele criou um diretório, mas como eu quero trabalhar nesse diretório Snift, eu vou mover tudo que tem lá dentro do diretório para cá e apagar o diretório Snift.022. E aqui está o código. Então, a primeira coisa que nós fizemos, eu vou aqui usar o slide para vocês poderem ver, baixar a versão do código e descompactar. Agora, nós vamos criar o repositório sobre o código e comitar. Então, nós vamos fazer um git init ponto. E aí, nós vamos com status ver que isso aí são arquivos novos. Então, eu vou fazer um git add ponto. E, finalmente, eu vou comitar. Git commit menos a. Já vou colocar a mensagem de commit aqui mesmo. Pronto. Fizemos a importação de todo o código. Git status está aqui. Finalmente, colocamos a tag de versão. Git tag menos a. 022 menos m. Pronto. Temos uma tag. Agora, nós vamos apagar todo esse código, mas sem comitar. Nós vamos remover tudo com git rm menos rf. Essa é a técnica. Git rm menos rf asterisco. Tudo foi removido. Dando ls, não tem mais nada. Só não está comitado. Então, se eu olhar um status, tudo foi deletado. E agora, eu vou descompactar a próxima versão. Então, eu vou pegar o snift 030. Novamente, ele criou um diretório. Eu vou mover tudo que está dentro do diretório para cá. Vou remover o diretório em si. E agora, eu vou adicionar todo esse código. E se eu fizer um git status, olha o que vai acontecer. Novo arquivo, modificado, novo, modificado, renomeado. Todos aqui continuam existindo, senão teria removido. Então, essa é uma técnica para a gente poder fazer a conversão de uma versão para a outra. A partir desse momento, então, eu vou comitar essas alterações. A mensagem é praticamente a mesma anterior, né? Que nós estamos importando cada versão, no caso. Pronto. Se eu fizer um git log, nós vamos ver aqui que nós temos duas importações. E agora, eu vou colocar a tag. Vou usar a mesma mensagem anterior. Para facilitar. Pronto. E, como está descrito aqui, nós vamos fazer o mesmo passo daqui para baixo para a última versão. Vou fazer um git log. Nós temos aqui, então, estamos no topo da master com a tag 030. Agora, eu vou fazer um git. rm-rf asterisco. Tudo foi removido. Conforme podemos ver aqui. E agora, eu vou descompactar a versão 035. Vou mover tudo que está na 035 para cá e remover o diretório snift 035. Pronto. Vou fazer um git add ponto e um git status para ver o que aconteceu. E nós temos alguns arquivos deletados, outros criados, outros renomeados. Foi uma grande mudança da 030 para 035. Eu vou fazer o git commit menos a. Vou botar aqui o import em 035. 035. Kit log. Ok. Faltou o version ali. Vou fazer só para ilustrar. Aproveitar e fazer uma main. Eu estava usando esse padrão nos outros. Então, está aqui. Importei. E agora, eu vou colocar a tag. Eu vou aproveitar a tag anterior. E com a sua mensagem. Git log. Pronto. Basicamente, é assim que a gente faz a importação de um código pelo método tradicional. Agora, nós temos um repositório onde a gente tem um histórico mínimo. Não temos alteração para alteração. Mas temos um histórico mínimo do código. E a gente pode ver, por exemplo, as diferenças de uma tag para outra. A gente pode fazer um blame em cima de um arquivo para ver o que mudou. Um diff para ver o que mudou, o que aconteceu e etc. Bom, agora, nós vamos ver a importação a partir do snapshot Debian. O Debian, ele tem um site que é muito interessante, que é o snapshot.debian.org. Lá dentro, essa é a máquina do tempo do Debian. Aqui, se nós viermos aqui em pacote e procurarmos por um determinado pacote, nós vamos achar todas as versões dele que já existiram no Debian. Ou, pelo menos, porque o snapshot foi criado em algum momento, o que se conseguiu resgatar. Eu vou dar um exemplo com um pacote chamado Acorn FDisk. Então, nós podemos ver aqui as versões do Acorn FDisk que já existiram. Se a gente dar uma olhada no Tracker, A gente vai ver, então, que a última versão dele é 3.0.6, traço 10. E aqui, a última que eu tenho é 3.0.6, traço 10. Então, eu tenho todas as versões. É normal ter todas as versões no snapshot, porque quando a gente faz o upload para o Debian, em cerca de 2, 3, 4 horas, o snapshot já pega o pacote e coloca lá. E o que a gente encontra em uma dessas versões? Por exemplo, vamos pegar essa daqui, que é o NMU 6.2. A gente vai ver lá o DIF, o DSC, o ORIG. O DIF é a forma antiga do Debian Tar-XZ. Tem dois porque é o mesmo pacote, só que ele foi colocado aqui dentro em 2007 e uma nova cópia da mesma coisa em 2012. É a mesma coisa. Daria para fazer, por exemplo, em cima do DSC, um DGET-U para eu ter o pacote. E aqui embaixo eu tenho os binários dele, alfa, MD64, ARM, todos os binários que existiram nessa versão. Eu poderia utilizar o método tradicional para comitar todos esses pacotes e fazer um repositório, que seria baixar cada um, já que eu tenho o DSC com DGET-U. baixar um por um e aí criar um repositório com as branches Debian Master, Upstream e geral, Pristinitar também, um a um. Mas isso daria um certo trabalho. Então, para evitar esse trabalho, nós temos o GBP Import DSCs. Veja, não é o Import DSC que a gente mexeu na aula 3 com isso, é DSCs. O DSCs importa vários pacotes a partir do seu ponto DSC. Se a gente fizesse download de todos aqueles, fizesse DGET-U em todos os DSCs no mesmo diretório, a gente teria vários DSCs e ele consegue pegar todos esses DSCs, colocar em ordem de versão e importar um a um. Mas, já que a gente está falando do snapshot do Debian, nós temos aqui o que podemos chamar de a glória final. O Import DSCs conhece, ele sabe interagir com o snapshot do Debian. É só dizer o nome do pacote e colocar, Debsnap. Então, no nosso caso, que nós estamos analisando o Acorn FDisk, bastaria fazer o seguinte comando. Vou criar um novo diretório aqui e vou demonstrar. Nada lá dentro. GBP Import DSCs, menos menos Debsnap, Acorn FDisk. Vai demorar um pouquinho, porque ele vai fazer download um por um, organizar e criar o diretório. Ele vai fazer as importações. Eu vou aqui cortar um pedaço do vídeo e também vou tentar dar uma acelerada, para que a gente possa não perder tempo, só ficar olhando no vácuo essa operação. Bom, terminada a importação, a gente tem um diretório chamado Acorn FDisk. Entrando lá dentro, nós temos um código. Se nós fizermos um git branch, nós vamos ter a Debian Master, a Pristinita e a Upstream. Lembrando que nós temos Debian Master e Pristinita porque nós fizemos aquela configuração lá no etc. O meu está mais completo aqui do que eu mostrei naquela hora, mas nós temos aqui a configuração que diz que a Debian Branch é a Debian Master e que nós vamos ter Pristinita e Tar True. Então, com isso, nós tivemos a criação de todas as Brands, inclusive a Pristinita e Tar. Se a gente fizer um git tag, a gente vai ver que a gente tem aqui a versão 306 do Upstream, que é a única que tem no repositório Debian e todas as revisões Debian que foram feitas. Então, com isso, a gente tem um repositório git completo que pode ser já enviado para o Salsa ou para o GitHub. Então, só revisando aqui o que está no slide. Nós fomos lá no snapshot, fizemos a importação com o importe da SC, podemos enviar as Brands e as Tags para o Salsa ou GitHub e agora nós temos que criar os campos VCS no pacote. Eu não vou fazer toda essa operação agora, mas isso aí é fácil de fazer, nós já sabemos como se faz. Para enviar as Brands e Tags, o git push menos menos all e o git push menos menos Tags e para criar os campos VCS é só entrar no pacote lá no Ctrl e colocar e pronto, está funcionando. Uma outra situação que pode acontecer também é a importação de repositórios git já existentes no antigo Eliof. O Eliof é um repositório mais antigo, ele foi usado por muitos anos no Debian, ele suportava git, SVN, CVS e outros e ele foi desativado em determinado momento por dois motivos. Um dos motivos é porque ele já estava um pouco antiquado, o disco estava pequeno e etc. E outro motivo é porque houve uma tendência natural a se utilizar git sistematicamente no Debian e em vários outros ambientes fora do projeto Debian. O git realmente está dominando atualmente essa área de desenvolvimento, então com isso foi criado um novo repositório, o Salsa, que substitui o Eliof. Mas todos os repositórios que existiam no Eliof estão disponíveis nesse endereço que está sendo mostrado, que é o eliof.archive.debian.org. Entrando nesse endereço, vamos dar uma olhada lá, nós vamos ver aqui os vários repositórios que existiam. Aqui é só um arquivo, então Bazar, CVS, Darks, Git, Mercurio, que é o HG e o SVN. Se nós entrarmos em Git, nós vamos poder ver aqui os antigos repositórios Git que existiam no Debian. Antigamente, a gente trabalhava, hoje também, mas essa ideia surgiu ainda antigamente, com os repositórios colaborativos. Esses repositórios eram chamados de CollabMent, ou seja, tudo que você quisesse fazer no Debian colaborativamente, você colocava no CollabMent. O pacote muitas vezes era seu, isso acontecia comigo, por exemplo, estava no meu nome, mas ele estava no CollabMent. Antigamente, então, as pessoas que tinham acesso ao eliof na época, podiam fazer commits no repositório de qualquer pacote meu, implementando correções, aprimoramentos, etc., e com isso facilitava o próximo empacotamento. Isso, antigamente, estava, como eu falei, nessa área CollabMent, que no Salsa atual se chama Debian. Então, tudo que a gente quer colocar de forma colaborativa no Salsa, nós colocamos no diretório Debian. Mas, no antigo Git, o CollabMent ainda está lá. Aqui nós estamos vendo projetos que tinham seus diretórios próprios, mas, descendo um pouco, a gente encontra aqui o CollabMent e todos os pacotes que estavam disponíveis dentro dele. Se a gente quiser pegar alguma coisa do antigo Git, tanto faz ser CollabMent ou não, e passar para o Salsa, é muito fácil. A primeira coisa que a gente vai fazer é baixar o arquivo que tem lá dentro, é um tarball contendo o repositório. Vamos, depois de baixar, nós vamos ver que esse tarball vai estar no formato bare, ou seja, ele não é o repositório visível que a gente está acostumado a ver. Na verdade, nós vamos ter a estrutura que fica dentro do diretório .git. Então, nós vamos baixar, vamos copiar todo o código que a gente encontrar para .git, e aí a gente vai ter um repositório final do tipo bare, que a gente vai poder converter. Vamos fazer essa primeira operação, e eu vou demonstrar isso com um pacote antigo, que é o apng2gif. Então, eu vou abrir aqui o tracker para a gente dar uma olhada. E aí nós vamos ter o apng2gif. reparem que a última versão dele, que ela está inclusive na experimento, é 1.8-1. E se nós vermos aqui o campo vcs, nós vamos ver que tinha um git, e colocando aqui o nosso mouse em cima do browser, lá embaixo vai aparecer um endereço que aponta para o antigo repositório, que a gente chamava também de Anon SCM, para o ColabMent. Eu vou até copiar esse link aqui para tornar mais fácil a visualização. Então, esse é o nome genérico que era dado ao Elioff antigamente, e a gente pode ver que nós temos o apng2gif dentro do ColabMent. Então, se nós voltarmos aqui no ColabMent e procurarmos, nós vamos achar aqui o apng2gif. Eu poderia salvar, mas eu vou, na verdade, copiar o link, para mim vai ficar mais fácil, porque se eu mandar salvar vai cair direto lá no downloads, e eu quero fazer algo lá no TMP. Então, eu vou fazer um diretório tmp-apng2gif. e vou entrar nele. Vou fazer download com o wget. Está ele aqui. Vou descompactar. Se entrarmos nele, nós vamos ver a estrutura, que é a estrutura normal de um git, que fica dentro, normalmente, daquele diretório .git, que a gente chama isso de bare. Eu vou criar um diretório .git, e vou mover tudo que está aqui para o .git. Se a gente fizer um ls-a, nós vamos ver que tem um .git, que lá dentro nós temos essa estrutura. Aqui, os meus comandos git são limitados. Eu não posso fazer, por exemplo, um git status. Ele vai dizer que eu não estou operando em uma árvore git. mas eu posso fazer dois comandos muito úteis, git log, e nós vamos ver aqui tudo que nós temos. Podemos ver aqui que a tag última é debia 1.7-1. Então, nós chegamos a ver ali que nós tínhamos versões mais novas, lá no tracker, 1.8, 1.8.0.1, por exemplo, são mais novas que a 1.7-1. Nós poderíamos corrigir isso daqui a pouco. E outro comando muito interessante vai ser o git branch, que vai nos mostrar quais branchs nós temos. Temos a master, a pristine, a upstream. Nós vamos ter que renomear essa master, como já vimos anteriormente, para a debia master. Mas há uma possibilidade de nós emitirmos um comando, que é esse daqui, esse git que está aqui, que vai transformar o bear em um repositório normal, do jeito que nós estamos acostumados. Seria, então, só nós copiarmos essa parte aqui e usarmos lá. Está ele aí. E se nós fizermos um ls agora, ainda não temos nada. Mas o próximo comando é um git checkout master, que vai nos trazer toda a árvore para o formato de git. E aí estão os nossos arquivos. E agora nós vamos fazer um git branch, menos m, para renomear a branch atual, que é a master, para debian barra master. Pronto. Se nós fizermos um git branch, nós vamos ver que nós estamos operando na debia master. Se nós fizermos agora um git tag, nós vamos ver que nós temos as tags, a última upstream 1.7 e a última debia 1.7-1. Nós podemos ir até o snapshot debian.org, digitar aqui apng to gif, e vermos o que temos lá dentro. Então nós temos, depois da 1.7, a 1.8-01 e a 1.8-01. Vamos fazer download das duas e vamos importar. Então, eu vou copiar o link, o DSC. Vou sair aqui do repositório, vou fazer um dget nesse primeiro DSC. e enquanto ele faz isso, nós já vamos pegar o link do outro DSC e vamos fazer um dget. Antes, deixa eu mostrar que ele, inclusive, descompactou aqui o diretório 1.8, que nós não vamos usar, nós estamos trabalhando nesse. E agora nós vamos fazer um dget no outro link. É normal dar um erro, porque ele vai dizer que já existe 1.8, ele não pode descompactar, mas o que nos interessa são os DSCs, o orig e os debians, os giratórios debians, que estão aqui targeados. Então nós vamos entrar agora no apng to gif e vamos, com o gbp, import, DSCs, importar todos aqueles dois DSCs que estão lá fora. Basta botar assim, que o import DSC vai localizar os dois, vai colocar na ordem de versão e vai importar. Emitindo o comando, nós vamos ter, então, a importação. Lembrando que nós não vamos ter os commits 1 a 1, porque isso aí teria que ter sido comitado pela pessoa que fez os pacotes, mas nós vamos ter os pacotes como um todo, comitados, os pacotes inteiros. E dá para ver as diferenças entre um e outro e não vamos ficar com o nosso repositório incompleto. Se a gente fizer um git branch, a gente continua tendo as três, e um git tag, nós vamos ter aqui, já o upstream 1.8, o debian 1.8-1 e o debian 1.8-01. Fazendo um ls, nós temos aqui os arquivos mais recentes e, a partir de agora, poderemos trabalhar com o repositório atualizado, fazendo, inclusive, novos commits da forma que tem que ser feita, operação por operação. Nós fizemos, então, todos os procedimentos que estão aqui no slide e temos que lembrar de, na hora do empacotamento, criarmos os campos VCS no pacote ou, se for o caso de já existir, atualizarmos o VCS para Salsa ou GitHub, depende do que a gente está utilizando. O normal no debian é utilizar o Salsa. E, só para citar, não é assunto nosso, mas existem ferramentas para converter outros tipos de repositório para Git. Um exemplo é o SVN to Git. Procurando isso na internet, é fácil encontrar o procedimento de transformar qualquer outro tipo de sistema de controle de versão em Git. Nós terminamos aqui, então, a aula 4 e, na próxima aula, a aula 5, nós veremos algumas operações especiais voltadas para a correção de alguns problemas específicos em repositórios Git pré-existentes. Até lá!